Hoje, eu quero te ir, aqui se esquecer, não é? Você quer ouvir? Eu quero te ir, 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 eu quero te ir Tudo que planeja, eu estou nascendo e trabalhando E agora eu peço o ônibus, eu vou pra casa descansar É como se vai vir lá na palestra Eu quero te ir, eu quero te ir, eu quero te ir O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?